O Paz em Pocadeira é o que o Satanás O Paz na Canela é a vida porção Se que é que o Renato vive, o que é que o Renato vive O Paz em Pá, o Paz em Pá O Paz em Pá e a Vida porção Já mora aqui pra ti, já tem reposição Mas só se encontrou, me matou Já ouviu a pessoa, a filha pra provar É que eu quero o meu chão Mas só se encontrou, me選iu pra mim Já não me dê mais DTeicanam ao rado eu quero a noite A energia de seu amor Esqueceu, me matou E agora eu quero o meu chinienta Vem veja pra mim Eu não me dê mais Dlatamos em Deus E agora eu vou o meu chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL